Como despertar, como levantar, como caminhar Sentir, como falar, como respirar, como acreditar Sentir, és o meu tesouro Herança maior que eu poderia ter És minha riqueza Como existir sem te ter em mim Como amar, como perdoar Como me ofertar, sentir Como pensar, como me lançar Sentir, és o meu tesouro Herança maior que eu poderia ter És minha riqueza Como existir sem te ter em mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh